Miguel Cuntifrata, de 6 anos, viu na reciclagem do lixo uma oportunidade de realizar um grande sonho. Apesar da pouca idade, o menino pode ser considerado um visionário e vê no trabalho a maneira de conseguir o tão desejado caminhão. Eu tinha um caminhão que era do meu avô, né? E daí ele era muito velho e como eu gosto daquele tipo de caminhão, o que eu fiz? Eu falei para o pai que quando eu crescer eu queria reformar aquele caminhão e colocar adesivo, né? E daí veio um vendedor lá para querer comprar aquele caminhão, né? Só que eu não deixei e o pai foi lá um dia e vendeu o caminhão. E eu fiquei bem triste, mas agora eu resolvi recolher lixo para um outro caminhão. Os pais Simone e Edmar, ao ver a dimensão do sonho do filho, passaram a incentivá-lo, ajudando o pequeno no recolhimento dos materiais. É um orgulho ver que uma criança já de seis anos tem esse sonho já de comprar um caminhão com os próprios braços, eu digo, né? Que ele, como eu digo, que não é toda criança que com seis anos de idade tem esse pensamento de recolher materiais reciclados para vender, para poder ganhar um troco, para poder se comprar alguma coisa no futuro, né? Essas crianças elas pensam mais em celular, brincar, claro que ele também tem isso, né? Mas dentro das limitações, então para nós é um orgulho imenso. Como é que eu te digo, ele sozinho não consegue buscar porque ele precisa do apoio da gente, né? Então a gente vai tentar dar o máximo para ele conseguir realizar o sonho dele com os reciclados dele. Às vezes a mãe passa para trabalhar, enxerga uma caixinha do papelão lá no lixo, daí a mãe avisa ele, daí a gente espera ficar todo mundo, ó, no finalzinho do dia ou da noite, sabe? Todo mundo fica dentro de casa, daí a gente vai e a gente pega, porque tem pessoas que acham que isso é... É, tipo, pegar coisas do lixo, mas não é assim. Então, no que a gente puder ajudar ele, apoiar, a gente vai fazer isso sim. Porque olha o montanto de coisa que a gente já recolheu em questão de, eu acredito que seja três meses no máximo. Não é três meses, ainda que a gente começou... E que não foi divulgado de dizer divulgado, sabe? Meu avô tinha um amigo que se chamava Biazoto. Desde pequenininho ele começou a recolher lixo, da minha idade. E daí agora ele está com mais de 100 caminhões, né? Daí o que o avô falou, tu não quer começar a recolher lixo já que eu bravo aquele dia lá que a gente vendeu o caminhão? Eu falei, quero sim, vou. Daí eu fui lá, comecei a recolher lixo. Miguel ainda aproveita para deixar um recado para as crianças que, como ele, têm um sonho grande a realizar. Você aí que quer realizar um sonho, comece a recolher lixo, plástico, papelão, lata, essas coisas, que tu vai conseguir realizar um sonho. A quem desejar fazer doações, você pode encontrar a família do Miguel na rua Sul Brasil, número 1010, em Fagundes, Varela.